Bom dia! Este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em Jacksport. O meu nome é António Gil Machado. Portugal enforça o MIPIN com uma nota de otimismo. No regresso do MIPIN justifica-se o balanço de uma semana intensa naquele que é o maior invento de investimento imobiliário na Europa e é, assim, um importante barómetro de mercado. Primeiro, uma visão global. O MIPIN recebeu menos visitantes e tinha mais áreas de breakout e de lazer, o que significa menos área vendida de estantes. Acusa, assim, um clima de menos exuberância na Europa e maior contenção de custos. Segundo, mais internacional e, principalmente, com mais presença área. Os petrodólares dos países do Golfo impressionavam com projetos absolutamente megalómetros. O Egito completava este grupo de países também com uma presença milionária em Cana. Neste contexto, os estantes ibéricos ganharam dimensão no MIPIN, criando um cluster impactante com uma presença de proximidade entre o estante do Greater Porto, que reuniu os municípios de Portugal e Matosinhos, com o estante da Inves de Lisboa, a reunião de Lisboa, a Amada e da Franca de Xira, que umbreavam com os estantes de Barcelona, de Madrid e de Espanha. A representação portuguesa foi bastante numerosa, com todos os principais stakeholders do mercado, com representação em Cana, num ambiente que foi essencialmente de otimismo. A presença representativa das autarquias contribuiu para esta presença e com significado, e que permitiu representar bem o nosso país. A comprovar o momento alto da representação portuguesa, esteve o seminário promovido pela APPI, com a Ibirian Property, publicação internacional do Grupo Iberima, que a vida imobiliária pertence, e que encheu uma sala com uma audiência bem superior a 200 pessoas, para discutir os concursos de renda acessível lançados pelo Porto, e em perspetiva de serem apresentados por Lisboa. Fica assim um balanço entre um copo meio cheio e meio vazio, como o balanço de uma presença de MIPIN, mas sempre com apoio ao Injeto Sport.